Boa tarde Paulinho, boa tarde, ouvinte da Mais FM, aqui o Fernandes Neto, aqui presente. Paulinho, todo processo, quem já acompanha, como nós já acompanhamos há um bom tempo a política, você também acompanha, nós sabemos que todo processo sucessório não é fácil, porque você tem um partido, você tem um arco de alianças com outros partidos, e é claro que cada um quer o seu espaço na política, isso é natural, faz parte do processo democrático. E, dessa vez, não é diferente. Então, dentro, primeira coisa, para ficar bem claro, o nome sai desses quatro pré-candidatos. Não haverá surpresa. Não haverá surpresa, certo? O nome sai desses quatro candidatos, tá certo? O João Alencar, Francisco Leu, Bojoab e o Adelino, ok? Em segundo lugar, o prefeito Adelino vem discutindo já, com toda essa, com a base aliada, já há algum tempo, já vem discutindo a questão sucessória. E hoje, Paulinho Neto, nós conseguimos, o prefeito Adelino Neto conseguiu hoje, o maior arco de alianças de toda a história política do município de Iguatum. Você não consegue tão fácil um arco de aliança desse. Primeiro, é o trabalho, isso é o reconhecimento, com certeza, pelo reconhecimento, que o trabalho que o nosso prefeito vem realizando no nosso município, ok? E aí, você tem que ouvir cada partido hoje que faz parte desse arco de alianças. E, dando sequência a toda essa discussão, ontem estava lá representado o PT, estava representado o PTB, o PRB, o PMDB, representado o ex-prefeito Edilmo Costa, que é Edilmo Costa que fizemos, teve um período que nós fizemos campanha juntos, fizemos política juntos, depois, por um longo período, não fizemos mais política juntos, e hoje o ex-prefeito Edilmo Costa está apoiando exatamente esse novo momento que vive o Iguatu. como também o PT, que já teve uma votação significativa no Partido dos Trabalhadores e votou pela grande maioria, exatamente pela aliança, junto à sucessão do prefeito Edilmo Neto.